Hi 7th grade, you guys are good? Tudo bem? Sétimo ano, vocês estão bem? Espero que sim, vamos lá pessoal Correção da página 30, não se esqueçam, English Book, livro de inglês, só que livro de conversação, tá? Por favor, livro de conversação, tá? Like Us, number 2, por favor Page number 30, página 30, por favor, open your books on page number 30 Nós vamos iniciar agora a nossa correção, tá? Da atividade de casa, alright? So, on your page number 30, you guys have to unscrumble the words Unscrumble the words, then write the pictures from 1 to 4 Unscrumble the words, then write the pictures from 1 to 4 Então vocês teriam que escrever também as palavrinhas aqui de 1 a 4, não se esqueça Tá? Então vamos lá Então os números já estão aqui em cima, então vocês vão enumerar as imagens E as palavrinhas desembaralhadas vocês vão escrever aqui embaixo Então a primeira palavrinha aqui, ó Café, café, cafeteria The place that we drink café, alright? Coffee, sorry, coffee Next one Movie theater Movie theater Is this place here Sala de cinema, alright? Arcade Arcade That's the place that we play, alright? Video games, alright? Next one, clothing store It's already reading here Está já escrito aqui Então, ficaram então Number two, four, three and one on the pictures Again Two, four, three and one And down there Café, movie theater, arcade and clothing store Para quem não conseguir acompanhar, o tio vai colocar aqui, ó Bem abaixo Café, cafeteria Followed by movie theater Then Arcade Clothing store Alright? Café Café Number one Café Movie theater Number four Arcade Number three And clothing store Number one Below Those This sentence We have sentence Number two Write the sentence So we have He goes to work By subway So we have To use Alright? We have to use Simple present tense Nós temos que usar aqui O tempo verbal chamado Presente simples Então não se esqueçam De utilizá-lo, ok? Seguindo Que tempo verbal utilizamos aqui também? Simple present But We should write She goes to school By bus She goes to school By bus So don't forget Here He goes to He goes home By train He goes home By train Então não se esqueçam De seguir esse modelo aí De cima Da primeira sentença He goes home By train So ele vai para casa Através de qual Meio de transporte Train Train Fourth Fourth question She goes to her uncle's house On foot She goes to her uncle's house Uncle's house Casa do tio dela On foot A pé Ok? Então vamos ver Essas sentenças aí A primeira He goes to work By subway Subway Metrô, tá? Próximo Number two She goes to school By bus Vai para a escola Ela vai para a escola De ônibus He Goes Home By train Ele vai Para a casa Do train Last one She goes To her uncle's house Casa do tio dela On foot A pé Ok? Dúvidas Questions No questions So please Let's go to page 31 Please guys Page 31 Página 31 Por favor Vamos lá Page 31 We have Write From 7 to 8 To put the conversation In the correct order Então escrevam De 1 a 8 Para colocar A conversa Em ordem Vamos lá Observar First one Excuse me Can you help me Please? Where is the supermarket? Então esse é o início Da conversa Seguida Nós iremos para There is a supermarket In an old town You can go There By bus Então 2 Seria aqui 3 How much Does the ticket Cost? How much Does the ticket Cost? Esseria o trecho 4 Number 4 4 It costs 3 dollars And it takes 10 minutes 4 5 Where are you from? 5 Where are you from? 6 I'm from Brazil 6 I'm from Brazil 7 Cool I want to go to Brazil What language do you speak there? Ok? 7 8 We speak Portuguese We speak Portuguese Certo? Então acabamos aí A gente vai colocar aqui para vocês A ordem Certo? O terceiro O primeiro foi esse daqui Excuse me Excuse me Certo? Número 2 Foi esse aqui There is a super Ok? Número 3 Este aqui How much does Número 4 It costs 3 dollars It costs 4 It costs Número 5 Número 5 Número 5 Where are you from? Número 5 Where are you from? Número 6 I'm from Brazil I'm from Brazil I'm from Brazil I'm from Brazil Número 7 Cool I want Número 7 Número 8 We speak Watch this So this is the order You should write On question number 3 Now question number 4 Please pay attention to this Look at the chart And answer the question Ok This is the chart Bus Take 8 10 2 8 30 Cost 2 50 On foot You can take 7 50 2 8 30 0 Cost Nothing Cost Nothing First question is How long does it take by bus? First First answer It takes 20 minutes Second How long does it take on foot? Então vocês tem que contar no relógio Quanto tempo leva a pé Para eu fazer esse mesmo percurso Resposta Resposta It takes 40 minutes 40 minutes Ou seja 40 minutes 40 minutos Exatamente Meia hora Mais 10 minutos 40 minutes 3 How much does it cost by bus? How much does it cost by bus? Qual é o custo desse trajeto de ônibus? A gente já falou Então vamos lá escrever Vamos à obra Vamos lá First question First question It takes 20 Minutes Ok Second It Takes 40 minutes 3 It costs 2 $2 And 50 Cents Alright, guys, it costs 2 dólares and 50 cents, it takes 40 minutes, it takes 20 minutes, ok? Takes 20 minutes significa leva 20 minutos, takes 40 minutes, leva 40 minutos, it costs 2 dólares and 50 cents significa que custa 2 dólares e 50 centavos. Correção da 102, vamos lá, 102 também foi passada para casa. 102, from here to there, please, from first street to school, it takes 20 minutes. From first street to school, it takes 20 minutes by bus, from here, from her house to school, it takes 20 minutes. Margot leaves her house at 8 and 10 and 8 a.m. and gets to school at 8.30 a.m. For first street to school, it takes 45 minutes on foot. Ken leaves his house at 7.45 a.m. and gets to school at 8.30 a.m. From first street to school, it takes 30 minutes by bus, from first street to school, it takes 30 minutes by bike. So, o que eu acabei de ler? Da rua first, ou rua primeira, para a escola, leva 20 minutos de ônibus. E, para ela, da casa dela, para a escola, Alice leva 30 minutos. Margot deixa a casa, deixa a casa dela, né? De 8 e 10 da manhã e chega à escola de 8 e meia. Quem, da first street, ou seja, da rua primeira até, até a casa, até a escola, desculpa, leva 45 minutos a pé. Quem deixa a escola, desculpa, deixa a casa dele, é 7 e 45 e chega à escola às 8 e 30. Da casa dela até a escola, Margot leva 20 minutos. Da casa dele até a escola, Ken leva 45 minutos. Alice deixa a casa dela às 8 horas da manhã e chega na escola às 8 e meia. Ela é da rua primeira, first street, até a escola, leva 30 minutos de bicicleta. Primeira pergunta é... How does Alice get to school? Primeira pergunta é... How does Alice get to school? Então, vamos encontrar... Falando sobre Alice aqui. Alice, vem aqui, falando sobre Alice. Como é que eu descobri que Alice vai de bicicleta para a escola? Porque da casa dela para a escola, ela leva 30 minutos. E ela mora na rua street, não é? E eu sei que da rua street para a escola, leva 30 minutos. Ou seja, ela vai para a escola de bike. A próxima pergunta é... How does Ken get to school? How does Ken get to school? De que forma, de que meio que transporte ou como Ken vai à escola? Aqui tem falando o seguinte... Ou seja, ele leva 45 minutos para chegar à escola. E a gente sabe que... Da 1st street, que é onde quem mora, até a escola a pé, leva-se 45 minutos. Ou seja, se ele leva 45 minutos para chegar à escola, quer dizer que ele vai a pé. Então, letra C é a resposta, quer dizer que é o meio de transporte. Ou seja, como ele vai é a pé. Como quem vai à escola é a pé. Ele vai a pé à escola. Letra C é a resposta do segundo. Agora, how does Margot get to school? Como Margot vai para a escola? A gente sabe que from her house to school, it takes 20 minutes. Certo? A casa dela para a escola leva-se 20 minutos. Certo? E a gente sabe que from first street to school, it takes 20 minutes by bus. Ou seja, da casa dela para a escola de ônibus, leva-se 20 minutos. Ou seja, ela vai de ônibus para a escola. Certo? Então, letra A é a resposta de como ou qual é o meio de transporte que Margot usa para ir para a escola. Letra A. By bus. Agora, vamos então tentar responder aqui, ó. O cross countries all over. Ou seja, com car... Desculpa. O crossword puzzle. Vamos lá tentar responder. Primeiro país aqui que está embaralhado. Brasil. Brasil and Argentina are in South America. You speak French. Are you from France? Spain is a big country in Europe. Seguido por... Seguido por... Índia. Muito bem. Quem colocou Índia acertou. Índia and South Korea are in Asia. Então, coloca aqui Índia and South Korea. Seguido por... Seguido por... Nigeria is a country in Africa. Então, vocês vão colocar os países aqui correspondentes a essas cores aqui que estão embaralhadas. Primeiro. Argentina. France. Spain, Spain, Índia, South Korea and Nigeria. Que eu vou colocar aqui na ordem. Certo? Então, só lembrando. Primeiro foi B. Certo? Da questão de cima aí da 102. Segundo foi C. Depois, A. Declar A. Abaixo vocês vão ter Brasil. Seguido por... Argentina. Then, France, Spain, Índia, South Korea and Nigeria. Perfect. Ok? Ok, guys? Please, open your books on page 32. Então, uma vez que vocês finalizaram aqui. Vamos para a página 32, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 32, nós vamos escutar. Listen and practice. And then, fill the text with the shores. Então, nós vamos escutar as palavrinhas que serão informadas no livro. E nós vamos, então, vocês vão aí de casa tentar completar o texto com as palavrinhas que vocês acabaram de praticar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Unit 3, Lesson 1. Track 22. Wash the dishes. Vamos lá. Wash the dishes. Mais uma vez. Wash the dishes. Take out the trash. Take out the trash. Clean your room. Clean your room. Walk the dog. Walk the dog. Make dinner. Make dinner. Clean the bathroom. Clean the bathroom. Vacuum the carpet. Vacuum the carpet. Make your bed. Make your bed. Ok? Então, o que vai passar? Mais uma vez o áudio e vocês vão escutar por completo. Unit 3. Lesson 1. Track 22. Wash the dishes. Take out the trash. Clean your room. Walk the dog. Make dinner. Clean the bathroom. Vacuum the carpet. Make your bed. Ok. Vocês têm alguma dúvida sobre o que significa em português? Wash the dishes. Wash the dishes. Take out the trash. Wash the dishes. Lavar os. Isso mesmo. Take out the trash. Jogar o li. Fora. Clean your room. Li parou. Quarto. Ok? Fora. Passear com o. Walk the dog. Passear com o. Passear com o. Achou isso mesmo. Five. Make dinner. Fazer o. Jantar. Six. Clean the bathroom. Clean the bathroom. What does it mean? Clean the bathroom. Limpar o banho. That's it. Seven. Vacuum. Vacuum. The carpet. Vacuum the carpet. Seria aspirar. Aspirar o. Isso. O carpete. And number eight. Make your bed. Seria como depois que você se acordar, você arrumar e fazer sua caminha. Ok? So, you guys are going to read and write the chores. Então, vocês já fizeram, né? Que foi o que a gente acabou de fazer aqui. Né? Again. So, wash the dishes. Take out the trash. Clean your room. Walk the dog. Make dinner. Clean the bathroom. Vacuum the carpet. And make your bed. São todas as atividades que vocês têm que tentar desenvolver ao máximo. Para ajudar os papais e as mamães de vocês aí em casa. Vovô, vovó, titia, titia. Tá bom? E agora, vocês vão escutar e checar. Tá certo? E também completar essas atividades aí, ó. Pra ver se vocês estão fazendo de maneira correta. Certo? Completem aí o texto. As páginas. Esse texto aí que é grombo. E que vai na página 32 e página 33. Completem aí esses textos e já já a gente vai ver. Vou ver se vocês completaram de maneira correta. Então, completem com as atividades domésticas aí os textos. Lembrem de olhar as figurinhas correspondentes. Tá bom? Então, que vai dar um tempinho pra vocês completarem. Atividade de agora. Completar essas atividades domésticas. Nesses espaços aqui em branco. Ok? São oito espaços. Portanto, oito atividades. Ok? Ok. Ok. E aí, conseguiu finalizar? Quem não conseguiu, dá uma pausa. Portanto, o primeiro já tá feito. Make my bed. Make my bed. Primeiro aqui. Make my bed. O segundo ficou como? After breakfast, I take out the trash. Take out the trash. O segundo. O segundo take out the trash. O terceiro. Clean my bedroom. Clean my bedroom. O quarto. Vacuum. Vacuum. The carpet. Quinto. Fefe. Walk the dog. Walk the dog. Sexto. Make dinner. Make dinner. Seventh. Wash the dishes. Wash the dishes. Yeah? Eighth. Clean the bathroom. Clean the bathroom. Ok? So, let's listen. Vamos marcar aqui, ó. A gente vai colocar a sequência pra vocês. Make my bed. Two. Take out the trash. Three. Clean my bedroom. Four. Vacuum. Vacuum. The carpet. Five. Walk the dog. Six. Make dinner. E vamos escutar o áudio para ver se a gente fez de maneira correta, né? Vamos lá. Unit 3, Lesson 1, Track 23 Hi, I'm Elena. In the morning, I get up and then I make my bed and eat breakfast. After breakfast, I take out the trash. Then I go to school. After school, I do my homework in my bedroom. My bedroom is small, but I like it. I have a desk, a bed, and a bookshelf. I clean my bedroom after school. My favorite chore is to vacuum the carpet. We have a new vacuum cleaner. It's really good. My family has a dog. Every afternoon, I walk the dog. Her name is Poppy. She is cute. We have fun. I throw a ball for her. She can catch it. On Sundays, my brother and I make dinner. My brother is very good at cooking. Then we wash the dishes. After that, we play games. I clean the bathroom. Then I take a shower and go to bed. What a busy day! Perfect, guys. So, we have it here. Clean. The bathroom was the last one. Okay? So, read the clothes. Write the shorts. Então, a última atividade aqui é para que vocês percebam as dicas, notem as dicas e digam quais são as chores. Shores, para quem não identificou ainda o que significa. Shores aqui, ó. Shores são as atividades domésticas. Então, leiam as dicas e escrevam as shores, as atividades domésticas que nós estamos falando. Então, aqui, ó. We do this in kitchen. This uses water. It makes something clear. Então, o que eu estou falando? Nós fazemos na cozinha, usa água e faz algo, faz ficar limpo. Ou seja, wash the dishes. Próximo. We do this outside. Nós fazemos isso lá fora. It makes an animal happy. It's good for us too. O que seria? Walk the dog. Walk the dog. Passear com o cão. Faz um animal feliz e é bom para a gente também. Próximo. We do this in kitchen. We make something to eat. This makes our families happy. Make the dinner. Make the dinner. Essa é a atividade. Certo? Portanto, nós fazemos isso na cozinha. Nós fazemos algo para comer. Isso faz nossas famílias felizes. Então, próximo daí, ó. Esse é o quarto. O quarto foi wash the dishes. Em seguida foi walk the dog. E o último, make the dinner. 33 respondido. Vamos então para 34. 34, o que vai pedir? Para vocês fazerem em casa, tá? O tempo está se estourando Mas a gente vai explicar o Telefó para vocês No Telefó, 34 Vocês vão ter que responder Com que frequência, certo? E lembrando que always significa sempre É 100% de frequência que algo acontece Usually, normalmente, 80% normalmente de frequência Often, 60% de frequência Sometimes, algumas vezes, quer dizer basicamente 50% de frequência Seldom, 20% mais ou menos de frequência E never, nunca acontece E aí, vocês vão baseados nesse modelo aqui Escrever as sentenças abaixo Usando os adverbos de frequência Adverbos of Frequency Ok? Não esqueçam de completar Aqui também, na Activity No. 3 Vocês vão seguir o modelo também, tá? Uses the percentage to write answers to the questions in Activity 2 Então, não se esqueçam de escrever as porcentagens também De acordo com as atividades acima Então, set never takes out the trash Baseado na porcentagem aqui Vocês vão escrever, reescrever essas sentenças Respondê-las Baseado aqui, tá? Nesse ranking aqui De 0, 80, 60 e 5 Professor, não estou entendendo essa terceira Essa terceira, gente São as respostas que vocês vão dar Para essas perguntas aqui A pergunta foi o seguinte Com que frequência Set joga o lixo fora? A resposta está aqui Vocês vão responder 0% 0% é never Certo? 80% 80% é usually Então, é a resposta isso aqui Certo? Então, vocês vão responder A segunda questão Aqui, ó Na terceira questão Então, aqui vocês vão criar as perguntas Certo? E na terceira questão Vocês vão responder Lembre-se também de fazer Lembre-se também de fazer A página 120 E a página 35 Para casa também Ok, gente? Kisses and hugs From Mr. Lima That's all for today Bye, guys! E aí E aí E aí O que é isso?